Cê tá parecendo uma bola murcha, tá? Qual o problema dela? Eu não tenho problema nenhum Eu sou mais que eu não estou Ah, não, 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 não Explica Primeiro, o rock é o texto Pode ser, mas é que eu queria ser fiel O que é o texto? Mas a menina tá muito superficial Ah, não, 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 não Ela é muito esperta e muito sincero Merda A beck é real, ela se frega na mufada várias vezes Ok, ok O que você sugere então sobre a bobola? Não, faz isso Eu comecei a reduzir Gossete Descobre quem é a beck realmente é E por que você quer contar isso a hora dela Eu acho um pouco drástico Por que não? Olha, vamos revisar rapidinho sua beck Uma revisão rápida não é o suficiente Forry, aonde você vai? Eu tenho que sair daqui Ah, olha, vamos falar rapidinho E a gente vai pro Forry, o que? Não, para O que? Seu pergunte, eu vou recuperar meu passaporte e encosta por o apocalipse Tá legal É, volta pro seu quarto e pede o que você quiser pra comer e vai dormir Eu não sei se você tem o produto ou não, não, não. Só... Quanto bem, graças a Deus. Seis bares. Depois, achei. Não, eu não sabia que não, porque eu tenho um bar que tava muito cheio pra mim. E eu fui expulso de lá. Água com gás pra você. Sabia que você ia me juntar. Você é assim, né? Já bebeu tudo isso? Não, eu pedi educadamente uma garrafa de tequila. Mas o idiota do bartender não quis vender pra mim, então eu tive que comprar um shot. Com alta é a tolerância dele. Como ele continua vivo? Eu não imagino a sensação de assustir se o suicídio lento, ano após ano. Não vou dar pro tempo, porque ela tá certa. É sério. E eu não sei porra nenhuma sobre mulheres. É sempre visível. E não é... Especial. Não deixa isso piorar. Tira ele desse cara. Você tem talento. Eu sou um idiota. Eu sou tão idiota. E eu ainda mando mensagens pra louca que só quis me usar. Que louca. De quem tá falando? Eu não tô falando. Desculpa. Quem anunciou? Sei lá qual é o nome dela agora. Ele ainda mantém contato com a Kinders. Por que vocês ainda se falam? Não há sucesso dela. Ela quer ir e se eu sou bem. Isso não pode estar acontecendo. Por que? Eu não posso conhecer alguém. Legal. Tipo, hoje é salvo. Que não vai mentir pra mim. E vai querer ter os meus bebês. E vai me amar pra sempre. Que bonita. Eu tô pequeno demais. É claro que não. Você merece isso. Faz o contorno. Chega de mim. É aquilo que eu quero. É aquilo. É. Atenção pessoal. Atenção. Licença. Atenção. Parabéns pra vocês. Porra. Vem aqui. Na dor. Eu tô me sentindo muito generoso essa noite. Não tem nada mais. Tem ninguém do que me ser encasado. E agora eu tenho uma proposta. Eu vou dar pros dois pombinhos 10 mil em um dinheiro. Se o noivo bonitão me deixar beijar, sou uma belíssima noiva. Tem um tomar café. Até que ponto ele vai chegar? O veículo ele desista. Não. Ele gosta disso. Ele é sádico. E antes mesmo de começar, o Fauré acabou com o casamento feliz. Eu já vi o Fauré viciado, o arrogante, o bebê chorão e o manipulador. Mas eu nunca tinha visto esse Fauré. Seu nome é Fauré. É perigoso. O nome dele é Fauré. A gente vai voltar pro meu hotel, pegar meu passaporte e... E aí... E aí...